Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois, vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso, nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce, que eu já nem preciso É, sinto dizer, que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois, nunca há mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse